Pessoal, trazendo mais atualizações aqui pra vocês sobre o resultado das eleições na data de ontem, né? E vamos começar falando aqui sobre o marreco de Maringá, Sérgio Moro, que foi derrotado, viu? Porque dos 10 candidatos apoiados por ele, 8 perderam, incluindo a conja, né? Rosângela Moro. Dos 10 candidatos apoiados aí pelo ex-juiz ladrão, né? Sérgio Moro, apenas 2 conseguiram algum destaque, tá? Enquanto 8 saíram derrotados nas principais disputas eleitorais do Paraná. Entre os poucos que se salvaram, apenas Rodolfo Mota se destacou ao vencer a eleição para prefeito de Apucarana, né? Com 48 mil votos aí. E o outro é o Tiago Amaral, que foi para o segundo turno, né? Podendo ter aí chances de vencer. E claro, a derrota mais simbólica aí pro marreco foi a de sua esposa, a conja Rosângela Moro, que concorreu como vice na chapa do Neile Prevost em Curitiba, né? A dupla conseguiu apenas 6,5% dos votos na capital paranaense. Então, o povo mostrando aí pro marreco que ele desmoronou. E olha, outro que já começou o chorume aí, não querendo aceitar o resultado das eleições em Angra dos Reis, foi o Bolsonaro, né? Que gravou um vídeo aí ao lado do candidato que ele apoiou e que foi derrotado, né? Pela disputa ali da prefeitura de Angra dos Reis. Bolsonaro disse o seguinte, As eleições ainda não acabaram em Angra dos Reis. Tenho certeza que novas eleições, no mínimo, haverão aí em Angra. E um novo prefeito vai ser eleito. Um prefeito decente, honesto. E não esse como indicado aí pelo seu Jorjão. O candidato bolsominho aí ainda afirmou no vídeo que a campanha adversária teria usado a máquina da prefeitura para coagir, ameaçar e perseguir empresas e servidores em benefício do prefeito eleito. Vou mostrar o vídeo aqui pra vocês desse chorume todo, mas antes já vai deixando o seu like, como de costume aqui nessa publicação. O seu comentário também. E claro, não se esqueça de se inscrever no canal se você ainda não é inscrito. Agora vamos dar uma olhadinha aqui no Chorume do Inelegível. Olá, amigos de Angra. Hoje, dia 7 de outubro, uma coisa a vocês. As eleições ainda não acabaram em Angra dos Reis. Vocês sabem todo o trabalho que o outro lado fez contra a gente, burlando leis. Inclusive, ontem, comemoro, desferindo palavrões da minha pessoa. Mas no dia anterior, estava panfletando com a minha cara e o ferrete. Ou seja, tudo documentado, ações da Polícia Federal. Pode ter certeza que isso vai continuar. E eu tenho certeza que novas eleições, no mínimo, haverão a Angra. E um novo prefeito para esse alito. Prefeito decente, honesto. E não esse como indicado aí pelo seu Jordão. Até esse dia, se Deus quiser. E muito obrigado a todos aqueles que votaram, Renato, nessas eleições de domingo último. É, pessoal. Nunca vi uma turma que não sabe perder igual o Bolsominho, né? E olha, a derrota pra Bolsonaro se estendeu aí pelo país afora. Um fazendeiro que financiou o 8 de janeiro, que foi apoiado aí pelo Bolsonaro, também foi derrotado em Xinguara, no Pará. O fazendeiro Henrique Laureano, que financiou e esteve nos atos golpistas do 8 de janeiro, e foi apoiado pelo inelegível, né, para a prefeitura de Xinguara, no Pará, foi derrotado pelo prefeito Oswaldinho Assunção, do MDB. O candidato bolsonarista foi investigado e indiciado pela CPI do 8 de janeiro no Congresso Nacional. Baseado nos dados obtidos na quebra de sigilo, o relatório final da comissão apontou que o fazendeiro enviou, no mínimo, R$ 2.500,00 para golpistas no Pará acamparem em frente ao quartel-general do Exército em Brasília. Ver Bolsominho perder é bom, né? Mas ver Bolsominho golpista é melhor ainda. E olha, outro picareta que também era apoiado pelo Bolsonaro e acabou não vencendo as eleições foi o Alexandre Correia, ex-Diana Hickman. O ex-marido da modelo e apresentadora Ana Hickman, que é acusado por ela, né, de violência doméstica, teve uma votação pífia para vereador em São Paulo. O bolsonarista suspeito aí da agressão somou apenas 2.246 votos, o que é muito pouco para o estado de São Paulo, né, pessoal? Segundo os dados aí do Tribunal Regional Eleitoral. E olha, agora falando do Colt da Montanha, não foi só ele, viu, que foi derrotado nas urnas. Um tio e um irmão de Pablo Massal também foram de arrasta para baixo. Os parentes aí do Colt da Montanha também não tiveram sucesso em suas aspirações eleitorais. Os dois concorreram ao cargo de vereador em municípios de Goiás, estado aí de origem do Colt da Montanha. Edson Marçal, tio do Colt, era candidato em Mozarlândia, cidade aí de cerca de 15 mil habitantes, e teve apenas 32 votos e não conseguiu se eleger, né? O irmão do Colt, chamado Hudson Marçal, também não conseguiu se eleger, apesar de ter recebido 915 votos. Ele era candidato para vereador por Goiânia. E ainda falando do Pablo Massal, o dono da clínica usada lá naquele laudo falso, publicada nas redes sociais pelo Pablo Massal, já se pronunciou e tirou dele da reta. Em nota publicada em seu perfil no Instagram e assinada por seu advogado, o Luiz Teixeira afirmou que não possui qualquer envolvimento com a elaboração do laudo médico. Luiz Teixeira também disse que o médico que assinou o laudo, José Roberto de Souza, também nunca trabalhou em sua clínica. Em um trecho da nota diz o seguinte, em respeito e compromisso com a transparência do processo eleitoral, o doutor Luiz Teixeira, de maneira intencional, aguardou o encerramento do horário de votação deste primeiro turno para se pronunciar publicamente e esclarecer que não possui qualquer envolvimento na elaboração do laudo médico referente ao senhor Guilherme Castro Boulos. Isso aqui só mostra o tanto que ele é picareta, né? Porque ele esperou passar o primeiro turno para ver se o Pablo Massal teria alguma chance de vencer, né? Para aí sim ele vier, né, desmentir toda essa nojeira aí que ele e o Pablo Massal fizeram juntos, né? É de fato um picareta. Na nota também é afirmado que o doutor José Roberto de Souza nunca trabalhou ao seu lado, assim como nunca prestou atendimento ao senhor Guilherme Castro Boulos em sua clínica, ressaltando que o seu nome e o de suas empresas foram utilizados sem o seu consentimento por pessoa que lhe é desconhecida. Então a nota aqui afirma que a assinatura do médico que tem no laudo é falsa, basicamente ele tá falando isso daqui, e que esse médico que inclusive já morreu, né, foi esclarecida em outras matérias, nunca trabalhou ao lado dele e nem na clínica dele. Mas pra mim ele mente quando ele diz que o seu nome e o nome das empresas dele foram usadas sem o consentimento e por uma pessoa que ele não conhece. E o que é mentira, né, pessoal? A gente sabe e já foi mostrado que ele e o Pablo Massal tem uma forte ligação de amizade e isso diz muito sobre o caráter desse cara, né? E olha, o Massal também já tá com o furico que não passa nem agulha, viu? Ao comentar sobre sua derrota no primeiro turno da eleição à Prefeitura de São Paulo na noite deste domingo, o Pablo Lamassal recuou com relação ao laudo falsificado que publicou na última sexta-feira para associar o Boulos ao uso de cocaína. A mudança de postura aí revela um temor do coach da extrema-direita de ser preso, já que a fake news contra o Boulos o tornou alvo do Supremo Tribunal Federal, da Justiça Comum e da Justiça Eleitoral. Em conversas com jornalistas na porta de sua luxuosa mansão, né, no bairro Jardim Europa, Pablo Massal fez expressão de abatido e reconheceu que o laudo que publicou é falso. Ele afirmou, porém, que não teria divulgado o documento se soubesse que não era autêntico. Ah, santa paciência, quem que acredita num cara desse, gente? Apesar da declaração, né, indícios apontam que teria sido o próprio Massal que produziu o laudo falso, ou ao menos participou de sua elaboração, já que ele é amigo do dono da clínica utilizada no papel timbrado do atestado Fajuto. Então, o coach tá se cagando, se borrando de medo aí de ser preso e, olha, se existir justiça nesse país, esse cara tem que pagar pelo que ele fez. Bom, pessoal, então é isso. Eu fico por aqui. Não esqueçam, é claro, de curtir essa publicação, de deixar seu comentário, o que você achou aí dessa eleição. E, claro, não se esqueça de se inscrever no canal se você ainda não é inscrito. E, pessoal, eu queria mostrar pra vocês uma oportunidade única de trabalho, mas serve pra você também que já tá empregado, mas que precisa fazer uma renda extra. Então, e você só vai precisar do seu celular, tá, pra começar a fazer essa grana aí. E o melhor de tudo é que essa oportunidade é pra ganhar em dólar, tá? Então, é muito fácil começar. Eu vou deixar no primeiro comentário fixado um link. E aí você pode clicar e lá você vai receber todas as informações pra começar a fazer essa grana sem sair de casa, no horário que você quiser, sem burocracia, sem chefe te enchendo o saco, tá? E fica tranquilo que não é jogo do tigrinho, não é bets, não é aposta, não é nada disso. É uma oportunidade de verdade, sem enrolação e totalmente segura, tá? Então, clica nesse link aí do primeiro comentário fixado e não perde essa oportunidade de fazer essa grana extra usando apenas o seu celular no tempo que você quiser. Um grande beijo, até mais, fui!